Meu Deus do céu Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Gente, o vídeo de hoje vai ser novamente um react Eu tinha feito um vídeo desse maluco aqui já Que ele pra mim é o melhor sniper do mundo No COD, né? E aí o que acontece? Eu fiz um vídeo sobre esse cara Só que no vídeo ele não tava jogando sniper Ele jogou muito mais de MP7 do que de sniper Que foi um vídeo sobre o Amy Assist, né? Porque foi basicamente o seguinte Eu fiz um vídeo de um cara que é um sniper muito foda Que é o Sprat Que também é pau a pau com esse aqui Aí a galera ficou Oi, Amy Assist! Oi, Amy Assist! Aí eu fui e fiz um vídeo desse cara aqui Que é o melhor sniper jogando sem Amy Assist Só que no vídeo do CM Assist ele não tava usando sniper, né? Basicamente Ele usou pouco a sniper, né? Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui Que é um dos mais recentes dele E nesse vídeo ele usa bastante a sniper E aí vocês vão entender por que esse cara é o melhor sniper E mano, por favor Não venha com retardice não, véi Não vem falar que o cara é hacker Que o cara é isso, que o cara é aquilo Que ele usa Kronos Max Que ele usa controle chipado E o cara é A4 O cara já fez um monte de vídeo mostrando a mão dele jogando, saco? Não tem o menor sentido vocês falarem isso aí Até porque o cara tá na phase O cara tá na phase, mano E acredite, você não chega na phase usando o hack, beleza? Inclusive eu acho que ele foi o último sniper que entrou na phase O cara que é realmente sniper, né? Bora começar essa bagaça Se vocês gostam desse estilo de vídeo Já dá um like Se inscreve no canal E bora Bora então Ele sempre começa com um highlightzão brabo, né? E aí depois ele inicia a partida Vamos dar uma observada nesse highlightz Mano Olha isso, véi Meu Deus do céu Esse cara tá ruim, eu tenho eles Eu tenho eles dois Oh, ele tá aqui Eu peguei ele Eu peguei ele Eu vejo ele Não tem porra, eu peguei ele Eu peguei ele Eu peguei ele também Não se preocupe, eu peguei ele Eu não peguei ele Não, não tem pressão Não, não tem pressão Ah, eu peguei ele Ele tá lá, ele tá lá Eu peguei ele, eu peguei ele Não, certeza vai ter uns caras comentando agora Oh, o hack aí, ó Certeza que ele usa hack, mano O hack no PS4, né? Tá certo Tá certo Eu tenho dois Eu tenho dois Deve ter não derrubado É, você ainda tem pessoas em cima Que isso? Eu tô aqui Que isso, cara? Nossa, essa bala foi linda, mano Meu Deus Eles atingiram, eles atingiram Polícia Mano, highlight com o helicóptero Eu já fico até com medo, véi Oh, eles estão atingindo Olha isso Eu peguei ele Sim, eu peguei ele Eu peguei ele Eu sei que ele ia meter bala de sniper Mas nem dava ali Por causa da altitude Me deu um BF4 BF3, Vibes Eu peguei ele 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 Eu não sei se tem alguém lá Eu peguei ele 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 Cláudio Seiten um novo over Por causa da altitude Desculpa Começamos Conta the 4th Vamos ver He's not challenging Esse cara é o mesmo time Eu já peguei ele Olha isso Mano, você quiser entender realmente por que esses cara é o melhor sniper Você vê um vídeo do multiplayer É bizarro 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 eu acho que agora é a partida mesmo thank you so much that's not that's not going to call com zero kills é vai ser a partida agora yeah there is i'm trying to get a weapon in the garage or something cara nunca caí nesse lugar nem sei que lugar é esse daí do lado aeroporto né ali entre os hangares um brabíssimo brabíssimo he's boys here third one four 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 i got one more one more thank you all that baby no joke dude cara eu acho muito engraçado eu faço esses vídeos assim reagir nas galeras aí de vez em quando aparecem uns loucos assim nos comentários rpg ai você fica pagando pau para gringo é esse o que que é o gringo gringo isso gringo aqui eu tô nem isso cara é gringo velho foda-se é brasileiro se é gringo se é chinês se é o cara é quatro cara joga bem pronto sabe a toni não se é gringo me mostra um vídeo aí do br jogando que nem esse cara no controle não tem uma more rpg simplesmente não tem saco então assim não vem com um falso patriotismo aí para cima de mim não na hora de sonegar imposto de fazer traquinagem vocês estão lá tudo na fila né que eu tô ligado ó os caras vieram aqui já para o superstore já estão tretando nossa tretar de baixo não na moral é eu me mata fazendo o que eu não pego de jeito nenhum essas bazookitas olha só olha só olha só o cara tá com sete kills e aí você vai jogando você tem tipo um tanto de horas para você jogar e as melhores partidas você escolhe depois entendeu we can all have you or this ó comprar uma caixa bem no início do jogo eu acho meta demais fazer isso inclusive tô fazendo com os cara os cara os cara prosão que estão jogando com ele eles vão me achar bro oh cheio ele está lá na lojinha ele está roxando sozinho em cima dos caras eles acabaram de trazer um teammate eu acho que eles acabaram de trazer um teammate eu acho que eles acabaram de trazer um teammate o que é a gente está aqui eu achei o outro eu acho que tem mais um o que é um baguinho talvez o que é isso o que é isso eu acho que não tenho dinheiro não acho que não tenho dinheiro o esquema é comprar um avizão e sair ruxando ah os boneyards onde nós eles acabaram de matar Os caras voltaram do Gulag, eles vão voltar lá e matar de novo. O que está acontecendo, mano? Eu estava em algo. Meu Deus. Não, é pior que vai ser outro time mesmo. Mas o que esse cara está fazendo, velho? O cara estava brisando na janela e o caminhão vindo, velho. Como assim, mano? Sim, eles estão fazendo uma recolhação, eles só fizeram. Tipo, algumas pessoas comentaram umas paradas no último vídeo dele que eu tenho que concordar, sabe? Que é o seguinte, o servidor norte-americano, querendo ou não, ele é um pouquinho mais fácil. É um pouquinho mais fácil, entre aspas, né? O que acontece? Tem alguns fatores que influenciam nisso. Olha isso, mano. Sem arma. Tá snipando os dois caras, já morreu todo mundo, velho. Cara, tipo assim... Espera, eu vejo ele. Eu peguei ele, eu peguei ele. Aqui, sim, sim, eu peguei ele. Eu acho que tem mais. Ele está cansado, mano. O que está acontecendo com eles? Sim, sim. Tem mais para mim. Lá é muito fácil comprar videogames, sabe? Comprar equipamento, esses trens, então qualquer um tem um videogame. Aqui no Brasil, mano, os caras que tem videogame é só quem gosta mesmo, sabe? Só quem pega para jogar o negócio. Então assim, eu tenho que concordar em partes. Eu não acho que isso tira o mérito do cara dele ser bom. Tipo, você falar... Ai, ele só é bom porque está no servidor norte-americano. Mógico que não, sabe? Não tem quanto. A mira do cara é impecável. Mas eu concordo que algumas partidas insanas que eles postam realmente, se fosse um outro servidor, talvez não fosse possível, né? Um fluminense. Olha só, acharam mais uns maluco. Passem em cima, passem em cima! Boa! Eu acabei de vir nesta altura, eu consegui. Jesus, eles são laser. Pega-se de là. Eu acabei de lher. Peguei ele, forte. Ok, então vamos para o lugar. Ok, eu vou pegar o J. Eu vou pegar o J. Eu vou pegar o J. Eu não consigo pegar o J. Eu não consigo pegar o J. Mano, nós não temos que pegar o J. Relacionado a esse lance do servidor, né? É que, cara, esse jogo tem skill based matchmaking. Então, o jogo leva em consideração o seu skill antes de colocar você na partida, saca? Isso já foi comprovado que tem. Eu tenho um youtuber americano que fez um vídeo sobre isso. Oh, eu quase morro. Ele vai pegar o J. Ele vai pegar o J. Eu tenho um. Ele está pegando o J. Ele está pegando o J. Ele está pegando o J. Ele disse que ele veio de trás. Ele não pode ser laser. Ok, vamos ver, mano. Eu vejo ele. Olha a galera. Eu não tenho uma esgotizada. Eles estão줘is, mano. Oh, porra. Você está pegando o J. 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 Mas então, o que acontece? Não dá para tirar o J. Pelo menos do J. e não deve cair no lobby, só fácil. Eu estava a dizer que o carro vai cair. Você tem ele. Vamos, bebê. Bom lugar, cara. Oh, não! O que? Esplodiu tudo ali, os carros. Essa é a minha loja. Eu tenho o Gulag. O que estava regulatando. Eu estou voltando, cara. Eu venci no Gulag. É, já tem uma caixinha pertinho. Está seguro demais. Vou pegar o loadout. Tinha vários lutes ali dos esquadrões. Chegou dois esquadrões uma vez. É tudo bem, mano. Olha, um carrinho vindo de longe ali. É legal. Eu vejo ele, eu vejo ele. Espera aí. Um. Ele vai correr? Eu vou terminar ele. De fato, eu vou morrer? O cara atrás ele está atingindo. Eu acho que ele vai atingir no loadout. Ou talvez não. Espera, eu vejo ele? Ele está atingindo no loadout. Ele está atingindo no loadout, loadout, loadout. Ele está atingindo. Ele está atingindo. Não se preocupe. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Não sei por que, mano. Não pode deixar as missões de caça e aquela nova. Inclusive, aquela missão nova é uma bosta. Não pegue. Não pegue. Não pegue. Não pegue. Nós estamos flanqueando agora. Caramba. Aqui. Peguei ele. Espera, espera. Alguém me atingiu. Mano, ele não estava me olhando e ele me atingiu? Isso mostra o quão brilhante os ângulos de câmera. Tem mais ângulos de câmera, mano. Você me deu muito somente? Olha, os caras estão subindo no rush, velho. Não sei o que, cara. 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 Ele está atingindo agora. Ele está atingindo agora. Apenas pressa. Meu Deus do céu, velho. Ah, vai vazar. Eu achei que ele ia ficar lá em cima um pouco. Onde? Outro. Esse cara parece mais perto, mano. Obrigado. Ele está atingindo. Lá ele está atingindo. Eu vi ele. Ele está atingindo. Ele está atingindo. Eu vou chamar um avião. Olha! Eu pego ele. Não se sentem pra mim. Eu estou sendo fodido de gambling. Eu quero chamar um avião. Ele tem que ser um avião. Ele tem que ser um avião, mano. Ele está atrás dos lindos. Eu posso comprar ele. Eu vejo ele, eu vejo ele, se ele pica ele é morto, só veja o lado esquerdo. Ele não pica. Tem um cara do outro lado do muro, velho. Tem um cara aqui, velho. Oh, não, não, eles só o comparam, é por isso. Ele está dentro. Aqui, eu não peguei dinheiro, só compre o Avery. Eu vou cuidar dele. Ele está no trem, velho. Tem um cara aqui, velho. Ei, pessoal, um golpe, encontrei ele. Um mais? Um forte? Você tem ele. Não! Por que você tem medo? Minha equipe vai te fixar. É o mesmo maluco. Vem aqui. Olha o cara. Olha o cara. Um mais? Sem arma. Olha o cara. 26 kills já. Eu não vejo ele. Olha, tem uns maluco ali no telhadinho. Oh, eu vejo, eu vejo. Cadê ele? Uh! Deitou. Brabo. Eles não estão seguros. Ele vai ter res. Isso é louco. Os caras estão juntando dinheiro para trazer ultimate, mas está foda, velho. Deitou mais um. Provavelmente aquele primeiro lá já foi ressuscitado, né baby? Ó, dois caras no telhado Ixi, a zona tá fechando, hein, filho Mas ele vai ruxar mesmo assim, mano Ou não, não, pularam os caras O que que esse cara tá fazendo, velho? Meu Deus O cara brisadão Acho que eles não vão conseguir trazer o teammates de volta Vai ter que ser os dois até o final agora Boa, 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 boa Oh meu Deus, acho que eu só vi alguém Se você ficar no top, você vai ver muitas pessoas vindo agora Eu vejo ele Olha só os caras brisadão ali, velho Uuuuuh, nossa, que jump lindo Eu vou entrar Meu Deus, mano Eu acho que tem uma tripmine lá Olha os caras de boa lá em cima Ele já foi resgatado Tem um aqui Oh, o que? Isso não é você? O que? Nossa senhora, velho Cara, ruxou de odeio, fudidos Você está sefando, mano Espera, ainda tem mais pessoas que estão ouvindo para os teams Hold on, deixa eu ver Esse cara aí, ele era try hard down, velho Esses caras são ruins, velho Eu tenho eles Esse cara que eu não toquei antes, tem um mais 31 kills Deixa eu ir primeiro, deixa eu ir primeiro Mano, o bicho é brabo demais, né, velho Snake shot Ih, o cara tá de snake shot Olha o chefez Ele está rodando Ele está rodando Ele está rodando, ele está rodando, mano Fica-se Alguém, você está armazando ele Você é foda-se, filho Mano Como sempre, né O servidor está infestado de snake shot Mano Tá foda Tá foda Achei que eles iam nerfar Nessa atualização agora Não nerfaram Nossa, velho Achei muito que eles iam ganhar essa partida Mas de qualquer forma Foi uma partidaça, né Eu quero só mostrar um clipe dele aqui Do multiplayer Pra vocês terem mais ou menos noção De por que que esse cara É considerado o melhor sniper do mundo Se não um dos melhores, né Então se liga que eu vou dar um play aqui Pra vocês verem Jogando na Rust Carzinha na mão Olha isso Não, cara Isso que nem é o clipe ainda, né Mas já dá pra ver que a mira do cara É afiadíssima, né Isso não é um maço, mano Isso é literalmente Agora se liga Se liga nisso Mano Mano Eu não sei se vocês repararam Mas daqui pra frente Ele só deu headshot Acho que foram sete headshots seguidos Um, deixa eu ver Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete headshots Seguidos Mano Mas gente, então é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like Comenta que eu posso trazer mais Antes de vir falar qualquer merda Que é hack Que é isso Que é aquilo Assiste alguns vídeos dele lá Tem vídeos que ele mostra a mão dele jogando Então é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui